São três da manhã Eu não sou eu Se tu não estás Se é o mar que nos separa Oh, se calo de saudade É apertar-te contra o peito És um feito de vontade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto E o gosto é meu Da tua boca Oh, que foi a noite Em que te conheci Trista madrugada Em que te perdi É o mar que nos separa Oh, se calo de saudade É apertar-te contra o peito É o mar que nos separa Oh, se calo de saudade É apertar-te contra o peito É o mar que nos separa É o mar que nos separa